Olá, meu nome é Cleio Tamaral, professor de Geografia, e esse estudo é aplicado aos alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental. E o nosso tema de estudo é América Latina e África na nova ordem mundial pós-segunda guerra mundial. Acompanha comigo. Mas, para entender como América Latina e África no contexto da Guerra Fria, entre 1945 até 1991, precisamos saber como é que era essa divisão regional, tanto da América Latina como também do continente americano. Então, vamos tratar a primeira divisão político-econômica. O período após a Segunda Guerra Mundial até 1989 ficou conhecida como Ordem Bipolar ou Mundo Bipolar, assim chamado, porque o mundo estava dividido entre dois polos políticos e econômicos opostos, comandado por duas superpotências mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos lideravam os países que adotaram o sistema capitalista. A União Soviética liderava os países que adotaram o sistema socialista. Veja agora a imagem para a gente entender como é que estava essa divisão. Então, o socialismo não teve na América Latina uma capilaridade, não conseguiu se difundir muito, como no caso da Ásia, que nós vemos na imagem, que está quase toda de vermelho. O continente africano, que é um dos focos do nosso estudo também, apenas na parte mais ao sul do continente, tem algumas manchas de vermelho, que representam fazerem parte do grupo dos socialistas ou que eram aliados. Então, toda essa parte branca do mapa representa os países capitalistas e aliados. Então, conforme a seta mostra, essa seta amarela, indica que apenas Cuba na América Latina, na época, ela estava alinhada com a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uma outra regionalização do espaço mundial, durante a Guerra Fria, divide, então, capitalismo, socialismo e uma outra categoria, a periferia capitalista. Então, vejam na ilustração o capitalismo de cor cinza, socialismo vermelho, a periferia capitalista, os países mais pobres, essa cor violeta, roxa, como queira, e os países satélites socialistas que estão ali, a Europa Oriental, a parte ali do sul da África, a parte do sudeste da Ásia. Então, esses verdes estão ali na órbita dos países que defendiam o socialismo e por isso são chamados de satélites, aonde, de certo modo, tinha uma influência dos países socialistas. Então, as condições de pobreza estabeleceram relação direta à intervenção dos países do primeiro mundo e segundo mundo na economia do terceiro mundo, o que limitou esses países a uma periferia do capitalismo globalitário. Então, aí, quando nós nos referimos à periferia capitalista, estamos referindo a esse bloco de países que representam os fornecedores de matérias-primas para os países capitalistas de primeiro mundo e, na ordem inversa, os países capitalistas de primeiro mundo fornecedores de produtos industrializados. E aí, na continuidade, a consequência da Guerra Fria na América Latina e África, porque o nosso contexto principal da nossa análise aqui é, no período da Guerra Fria, como se encontrava a América Latina e África, que influência elas sofriam, quais as consequências que elas recebiam dessa influência, tanto do mundo liderado pelos capitalistas dos Estados Unidos, como também pelos socialistas pela União Soviética. Então, a imposição de golpes militares, esse é um detalhe importante que a gente deve ressaltar, porque se você for ler a historiografia acerca desse assunto ou perguntar a seus pais acerca disso, a América Latina passou por várias intervenções militares, ou pelo menos ameaça disso, como também a África sofreu situações semelhantes, até hoje ainda passa por processo ainda desse tipo. E a instalação de regimes nacionalistas, que também assolaram o continente africano e americano, consolidaram o capitalismo pautado no intervencionismo estatal. Logo, as duas regiões são consideradas periféricas, em função da posição global de fornecedor de matérias-primas ou produtos agrícolas primários. Aí a gente está falando de madeira, de gado, de carne suína, frango, e vários outros produtos, minérios, que são vendidos, até porque o fato de ter não significa dizer que o país tem condições de explorar e comercializar. Então, muitas vezes é necessário fazer o chamamento das empresas gigantes de outros países desenvolvidos para que elas possam explorar e o país ganhe apenas com a questão dos impostos e a carga tributária em cima disso. Mas o fato de ter não significa dizer que é um ganho real, 100% para o país. E industrialização tardia, outra característica desses países, principalmente no caso do Brasil, do México, no continente africano, nós temos o caso da África do Sul. Então, mesmo quando se tornaram industrializados, dois séculos depois, por isso chamado industrialização tardia, pautado na substituição das importações e forte aspecto nacionalista. E aí, tem esse mapa que é importante a gente analisar, porque nesse período também, da Guerra Fria, os protestos, principalmente na década de 60, se multiplicaram e muitos países europeus concederam pacificamente independência às colônias. Até porque nessa fase, os europeus estavam fragilizados pelo pós Segunda Guerra Mundial no final de 1945. Então, não havia como também promover a garantia da manutenção das suas próprias colônias. Porém, a independência de alguns territórios se efetivou depois de prolongados confrontos entre nativos e colonizadores, em alguns casos. Então, quando a gente olha nesse mapa e sua legenda, cada uma cor dessa que você vê no mapa, representa quem eram os colonizadores que ocuparam o território africano. A princípio, Portugal apenas explorava a parte litorânea do continente africano. Com o tempo, as outras nações também se aproximaram do continente africano e passaram a explorar a parte do interior, a parte mais central, e aí onde depois redundou em sérios conflitos, divisão de etnias, separação de países, de nações primitivas que viviam aí. Então, só para citar os principais deles, nós temos aí na legenda Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália, Portugal e Reino Unido com suas respectivas cores de domínio. Mas, como disse no próprio texto, a partir de 1960, começaram a eco de vários conflitos aí para que esses países que estavam sobre a órbita e domínio desses países europeus pudessem, então, abrir mão e eles se tornassem, então, independentes. E aí nós temos, já por outro lado, o caso da América Latina, que é importante ressaltar, embora esteja em inglês, mas eu queria focar na ilustração aí de países que também na Guerra Fria, não quer dizer que só na Guerra Fria, antes também ocorreram intervenções diretas e indiretas, mas você olhando aí, só intervenções diretas, a América Latina sofreu 17, esse que está de vermelho, e intervenções indiretas, 24. E aí eu queria fazer um destaque aí, no caso da Bolívia, no lado esquerdo da sua tela, que é o último aí da sequência, teve intervenções em 1944, 1963, e aí 63 já está dentro do período da Guerra Fria, 1971 também. Na segunda coluna eu tenho o caso de Cuba, que tem tanto intervenção direta como indireta. As diretas, que é aquela intervenção militar, você tem 1898, 1902, 1906, até 1909, 1917 e 1923. E as indiretas, que já exatamente abarca esse assunto que nós estamos estudando agora, 1933 e 1934. Aí temos o caso do Brasil, olha só, numa fase assim bem quente ainda da Guerra Fria, o Brasil sofre intervenção indireta em 1964. E o Chile, que também é muito famoso na América Latina pelas suas intervenções, também sofreu intervenção direta em 1973, 89 a 90. Então tudo isso faz parte ainda do quadro da Guerra Fria, que se estendeu até 1991, quando houve a queda do Muro de Berlim. Lembrando que datas anteriores a 1950, ainda quando estava decorrendo a guerra, ou antes, em 1800, ainda no século XIX, não deve ser considerado como esse período da Guerra Fria. Mas essas datas que estão dentro da Guerra Fria fazem parte desse período conturbado que a América Latina participou. E aí no próprio texto diz, as intervenções diretas se caracterizaram por ações militares ou da CIA para mudanças de governo. Ou seja, a CIA chegava, colocava pressão naquele governo local, e às vezes esse próprio governo renunciava para não ter que enfrentar o poderio militar americano. E aí vem a divisão por sistema político-econômico e nível de desenvolvimento, que vai dividir então o mundo em primeiro mundo, grupo de países capitalistas desenvolvidos, segundo mundo, grupo dos países socialistas ou de economia planificada, que é por planos, feito pelo poder central, e o terceiro mundo, grupo de países capitalistas subdesenvolvidos. Então, nesse período da Guerra Fria, notou-se que não todo mundo era somente Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Existia um grupo que aparecia com um desnivelamento social, econômico e político. Por isso, resolveram então categorizar, criar um terceiro nível, que é o terceiro mundo, que vai agrupar todo mundo que tem um grau de pobreza maior, tanto nos países socialistas, como também nos países capitalistas. Por isso, primeiro, segundo e terceiro mundo. Então, aí está a ilustração de quem era considerado o primeiro mundo de verde, segundo mundo, essa cor laranja, e o terceiro mundo, no qual nós fazemos parte, a América Latina toda, o continente africano inteiro, uma parte da Ásia, do sul da Ásia. Então, esses são os países regionalizados, de acordo com o primeiro, segundo e terceiro mundo. Então, essa é a figura em relação ao terceiro mundo, ou até mesmo nos dias atuais que falam de países em desenvolvimento. São aqueles países que carregam nas costas os países que são ricos, e que, por mais que façamos esforços, eles continuam ficando mais ricos, e a gente continua ainda atrás desse suposto desenvolvimento, e a gente nunca vê nossa nação, os outros países vizinhos, ou do continente africano, sair da sua condição, que é uma condição histórica, que foi submetida a eles, e que até hoje não se libertaram. E aí, entrando no nosso exercitando, presta bem atenção para a nossa primeira questão. A imposição de golpes militares e instalação de regimes nacionalistas representou a dura realidade de continentes não socialistas que estavam alinhados com os Estados Unidos, ou por força foram obrigados a avaltar o alinhamento. Devemos associar esse contexto ao... Letra A. Continente americano e europeu. Letra B. Continente americano e africano. Letra C. Continente africano e maior parte da Ásia. Letra B. Continente africano e europeu. E aí, já olhou? Fez a sua escolha? Então a resposta correta é... Letra B! Muito bem, você conseguiu acertar. Isso mostra que você está prestando atenção no estudo, tá certo? Então, com isso, nós encerramos nossa aula de hoje. Agradecimento a toda a equipe pedagógica da Secretaria de Educação, equipe de filmagem e edição. E os interessados nesse conteúdo ou outros componentes curriculares, basta acessar a plataforma Duke. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!